No último domingo, Rômulo Estrela recebeu a visita de sua mãe. O motivo desse encontro especial foi a celebração do aniversário dela. Durante o dia, Dona Helena teve a oportunidade de desfrutar da companhia do seu filho, assim como de sua nora Nilma, e do neto Tel. No início da manhã, Nilma foi a primeira a compartilhar um vídeo nas redes sociais, expressando carinho, e parabenizando sua sogra com um beijo afetuoso. Logo em seguida, Rômulo compartilha um vídeo na rede social, exibindo o café da manhã especial, preparado para aniversariante. Dona Helena fica profundamente comovida ao receber uma carta carinhosa do seu neto. É a primeira vez que ele escreve uma mensagem para ela em seu aniversário. Em seguida, Rômulo Estrela também emociona a aniversariante, ao entregar uma carta repleta de palavras carinhosas. O ator expressa todo o seu afeto que sente pela mãe através de belas e tocantes mensagens escritas. Ao cortar o bolo de aniversário, Dona Helena surpreende a todos ao entregar a primeira fatia para o neto. Eu vou entregar para uma pessoa que o meu sangue funciona, ferve por você. Porque amo, amo, que não tem palavra para dizer, do tamanho do infinito. Meu Deus! Então, é para ter tempo. Vocês apreciam esse tipo de conteúdo em nosso canal? Compartilhem seus comentários de apoio ou críticas. Com o término da novela Travessia estamos trazendo curiosidades e notícias exclusivas sobre o elenco, que tanto nos emocionou ao longo dessa trama. Nos encontraremos no próximo vídeo. Até breve!